iridologia a resposta certa para as suas perguntas você profissional de saúde terapeuta naturista já se encontrou em algumas situações em que surgem muitas interrogações muitas dúvidas parece que você não encontra a resposta para aquele quadro clínico pois eu vou te mostrar agora através da iridologia a resposta certa para as suas perguntas para quem não me conhece ainda eu sou o professor Edomar Cunha terapeuta naturista iridologista há mais de 30 anos professor de iridologia há 25 anos e também sou nutricionista sempre tenho feito muitos vídeos aqui no canal do YouTube agora nos últimos meses por circunstâncias pessoais familiares alguns revéses na vida eu tive que dar um tempo mas estamos de volta para te trazer muitas informações então hoje eu quero te mostrar como a iridologia pode te ajudar ok como o olho revela as informações contidas no olho o que o olho o olho revela o que que a iridologia revela o estado funcional do corpo humano ela vai te mostrar como está funcionando bem ou mal ela vai te mostrar tá o olho muitas vezes a iridologia não revela doenças mas ela pode mostrar a possível causa das doenças onde está doente não os sintomas mas a causa dos sintomas a causa dos sintomas que estão levando a esse quadro a essa disfunção é isso que o olho revela mas muito mais importante a iridologia a iridologia coloca a palavra certa a pergunta certa na nossa boca como terapeuta como profissional de saúde para conduzir uma avaliação correta ela coloca né pelos sinais que você vê ela coloca na sua boca as palavras que você deve usar direcionando a avaliação como num quadro desse aqui você vê uma íris dessa com todo esse branco ao redor você vê uma íris dessa com essa escuridão central com esta sombra aqui na borda da pupila a pessoa já não absorve corretamente os nutrientes deficiência de magnésio excesso de consumo de cálcio durante a vida leite queijos derivados excesso de sódio aqui também existe indício de deslipidemias esse arco corneano também pode ser indício de deslipidemia e aí você vai nortear a conversa com o seu interagente com o seu paciente dentro dessa linha a linha de osteoporose a linha de calcificações na coluna vertebral de bicos de papagaio de artrose de endurecimento das artérias da circulação do comprometimento da memória do travamento do corpo só que num quadro desse aqui como a pessoa é uma pessoa relativamente de boa não é aquela pessoa que frita o cérebro pensando vou mostrar logo à frente um quadro desse então de repente a pessoa nem tem muita dor só é travado é surdo tem lá artrose tem lá as calcificações nas coronárias obstruções nas coronárias queixa-se da pressão mas de boa ok então a iridologia aponta o caminho agora para você resolver o problema ela vai te mostrar qual é a linha de tratamento de terapia que você deve exercer para encontrar a resolução do problema tá quando você examina uma íris desta o que que vem à mente também não tem ali grandes sinais de ansiedade aquilo que a gente está acostumado uma pessoa sensível porém muito mental esses pigmentos marrons distribuídos dizem que ela é bastante cabeça bastante mental mas o que me chama a atenção esta acidez orgânica generalizada e muito empurrada muito acumulada no sistema circulatório tanto circulatório sanguíneo como linfático muita retenção linfática e o que que eu posso esperar de uma pessoa com esse quadro clínico né os sintomas de desânimo de moleza de canseira canseira crônica não pode ver um sofá já tem que se arriar depois nesse quadro aqui como tem sorinhas pigmentos na zona linfática e esta zona muscular muito acentuada a hipoatividade a hipotonia uma pessoa edemaciada inchada sabe aquela pessoa que diz assim não me toque não me aperte porque tudo dói nela uma inflamação generalizada resultado resultado de uma estagnação linfática muito acentuada quais eram as queixas dessa pessoa e eu falei pra ela da acidez orgânica falei pra ela da circulação sanguínea e linfática mas ela tinha dores generalizadas no corpo aquilo que muitas vezes é diagnosticado como fibromialgia mas tu vê claramente que é fruto de uma química muito ácida você precisa fazer nesse caso aqui uma alcalinização desse corpo através de uma alimentação de uma dieta direcionada pra depurar a linfa através de atividades físicas drenagem linfática massagens saunas e através de trabalhar também o emocional ela tem um corpo ácido fruto de um espírito ácido ela queixava-se de esporão esporão de calcânio temos muito sucesso em tratar esporão de calcânio veja esse outro quadro aqui até meio similar deixa eu tirar um pouquinho aqui a imagem mais no cantinho aqui olha só um outro quadro de inflamação generalizada mas se a gente usar esse termo a pessoa nem vai entender mas eu entendo que ela tem um quadro de rigidez de marcas transgerais nacionais aqui de concentração de ácidos do corpo que são essas essas psoras esses pigmentos tá aqui ela tem uma marca visível na glândula tireoide tá ela tem esse anel de pele muito forte com o linfático muito acentuado a área renal em ambos os lados escura mostrando retenção e qual que era o quadro clínico dessa pessoa retenção sentia que não eliminava circulação sanguínea e linfática estagnada tão estagnada que sinceramente eu tenho que ter cuidados ao mexer nesse corpo porque ao eu tentar drenar essa pessoa desintoxicar ela numa dieta de limpeza de cura de monodieta num jejum ela vai ter muitas reações de cura muitas reações de limpeza preciso ir com cuidado a química do corpo dela é ácida mais do que a anterior o espírito é ácido e é tão ácido e ela tem uns anezinhos de ansiedade mas é tão ácido que ela não consegue dormir então a queixa dela era insônia era dores tá era insônia e alergias tanto cutâneas coceiras no corpo quanto alergias respiratórias mucosidades se passar uma pessoa dessa num baldinho numa centrífica sai um baldinho de catarro de muco de corrimento fruto de uma dieta acidificante com muito doce com muito lácteo com muito farináceo então eu vou mexer nessa dieta levar ela para uma dieta alcalinizante depurativa a base de frutas de verduras e vou entrar com uma suplementação para drenar a linfa para desintoxicar o sangue a linfa porque eu até coloquei interrogações aqui o risco de uma pessoa dessa desenvolver nódulos no corpo indo indo para um quadro de malignidade é muito grande estava acima do peso também tá retenção agora veja esse quadro aqui né esta pessoa ela estava olha só 40 anos de idade 1 metro e 89 140 quilos obeso muito obeso mas qual é a explicação para essa obesidade olha o quadro de ansiedade uma pessoa líder religioso hoje uma pessoa que tem uma responsabilidade uma pessoa com sensibilidade mas muito cabeça mas numa ansiedade tremenda frita o cérebro dia e noite e ele confessou que descarregava esta ansiedade na comida comia comia muito comia errado comia muito carboidrato muita pizza muito refrigerante descarregava a ansiedade na comida um detalhe interessante ex usuário de drogas tá ex usuário de drogas eu já tive muitas experiências com ajudar usuários de drogas quando eles estão no auge da droga não querem comer tão magros tão abatidos tão esgotados mas quando eles tentam sair da droga nos primeiros tempos despertam uma fome terrível neles e tu precisa saber trabalhar a ansiedade matar a fome a nível celular é a hora de grandes quantidades de clorela com muita água a clorela vai saciar a fome aquela loucura que eles tem para comer vai trabalhar lá no hipotálamo no centro nervoso da fome vai nutrir vai saciar eles e vai provocar a desintoxicação ele me procurou só pelo peso mas quando eu cheguei no seu olho eu vi claramente o quadro aqui de muita ansiedade e entendi na hora e logo a seguir entrou a esposa dele olha aqui também pesadinha já um quadro de retenção tem ansiedade tem ansiedade mas não é tanta ela é mais retentiva uma certa irritabilidade nervosa uma marca muito significativa aqui no hipotálamo que leva ao comando glandular quais eram as queixas dela também a ansiedade retenção se sentia inchada nos períodos pré-menstruais ela diz que aumentava o peso o sistema glandular é comprometido aqui e ela tinha muita TPE sabe além do mal estar físico de edemas de cólicas de dores irritabilidade nervosa nos dias pré-menstruais e o resultado é peso excessivo qual que era qual que era o peso dela olha só aqui ó né 31 anos 1 metro e 65 78 quilos ok então esta aqui precisa uma drenagem do corpo precisa ativar o sistema glandular o esposo dela trabalhar a mente a ansiedade então gente pra terminar olha que coisa interessante como que a iridologia nos dá respostas certas na hora certa uma íris bonita compacta de uma menina de uma adolescente mas linda íris uma íris compacta uma íris lisa indica para nós uma constituição compacta forte genética boa aqui nesse caso herança materna predominância do DNA materno porém olha o tamanho das pupilas olha os anéis de ansiedade a marca no hipotálamo né muitos sucos radiais pra cabeça a menina já se queixava de dores de cabeça agora vejam o olho de uma idosa de mais de setenta anos cheio de rasuras de lacunas né porém e uma pessoa que relativamente abusada na vida uma pessoa que comia errado uma pessoa que tomava sua cervejinha mas uma pessoa de espírito aberto frágil geneticamente frágil sabe mas ela tinha alguns problemas de artrose esse anel de cálcio aqui ela tinha uma dificuldade de andar caminhava com uma bengala mas uma pessoa solta aberta brincou na consulta fez dar gargalhadas na consulta e esta anterior uma menina adolescentezinha travada muitas vezes quando a mente é travada o corpo é travado o corpo retém então pra essa a iridologia me coloca a palavra certa abordagem de que ela precisa se soltar que ela precisa destravar eu preciso usar fitoquímicos florais que vão trabalhar no emocional dela pra ela destravar pra deixar esse corpo bonito funcionar e esta aqui claro existe a lei da semeadura e da colheta entende existe as consequências dos anos jovens em que ela abusou mas ela vive ela vive a vida apesar da sua fragilidade eu tenho encontrado pessoas desse perfil que vão na porta da sepultura e voltam cheio de ataques de problemas a vida toda e não morre uma pessoa dessa claro a hora que o papai do céu quiser não vai ter não vai ter né outro escape mas é uma pessoa que não tem perfil de morte uma pessoa que vive a vida então eu só dei uns exemplos rápidos aqui pra vocês mas a iridologia te coloca a palavra certa na sua boca pra você descobrir pra você conduzir a conversa perguntar e aí você só vai confirmar aquilo que o Deus revela nos próximos vídeos vamos falar mais sobre isso ok por hoje era isso vamos lá e aí Obrigado.